A justiça tem que ser rápida, tem que ser eficaz e tem que ser transparente. Neste tipo de crimes, como notos a que temos assistido, não pode haver nomes, não pode haver cargos, não pode haver figuras. Estou aqui como líder do Chega, sou representante também dos portugueses e é isso que os portugueses querem, seja Luís Felipe Vieira, seja outro dirigente de qualquer desportivo ou político. Estamos a falar de crimes que, sob suspeita, alisaram Portugal e os contribuintes e o que eu espero é que a justiça seja rápida, eficaz e transparente. De resto, gostava de deixar esta nota também, tanto quando foi e tanto quando soube ao longo desta tarde a detenção terá sido ordenada pelo Tribunal Central de Instrução Criminal e pelo juiz Carlos Alexandre, que tem dado, como outros magistrados, amplas provas de transparência, de independência e de combate à criminalidade deste tipo. E, portanto, eu penso que temos todas as condições para que a justiça seja feita. Uma nota de decepção. Eu, naturalmente, é conhecido e é público que sou amigo do Luís Felipe Vieira e que conheço o presidente do Benfica e, portanto, como pessoa, como sócio do Benfica e como ser humano, estou triste, evidentemente. Mas isso não me deturpa, nem me perturba, nem me faz perder o foco naquilo que é importante e que é, nas duas dimensões, e agora vou falar como deputado, como líder de um partido parlamentar, de se exigir que a justiça apure estes factos todos, porque são factos com alguma gravidade. Outros são de extrema gravidade, porque envolvem dinheiro público, como é o caso da eventual suspeita de burla ao fundo de resolução que financia o novo banco e que nós ainda hoje estamos todos a pagar e o país inteiro está a pagar. Essa é uma dimensão e que me deixa muito preocupado e, como dizia o Rui Pereira, eu ficaria muito decepcionado se se fizesse a verificar, e outra dimensão que tem a ver com a questão das ações do Benfica e que tem uma dimensão mais interna e que pode minar mais a confiança a nível da relação sócios com o seu presidente e a sua estrutura. Se me perguntas se eu pessoalmente fui apanhado de surpresa e se estou triste com isto, evidentemente que sim. Agora, como político e como representante do povo português no Parlamento, tenho que exigir que a justiça se faça, independentemente de ser ou não amigo, de ser próximo ou não, como exigiria para mim próprio e como outros exigiriam, se fosse comigo próprio ou com o familiar. Agora, acho que não é um dia triste, acho que não é um dia feliz e também como benfiquista, se me permites dizer isto, para além de deputado e de líder do partido, como benfiquista hoje, acho que é um dia muito preocupante, isso não há dúvida. O que vai ter que ser colocado amanhã, amanhã e vamos ver se amanhã tem uma decisão final, que tem a ver com as medidas de coação. As medidas de coação são decididas pelo juiz de instrução, só sublinhar este aspecto, não é o Ministério Público que decide a medida de coação, é o juiz de instrução. Eu disse hoje também na conferência de imprensa que dei, que acho que nesse aspecto podemos confiar que estamos em boas mãos, o juiz Carlos Alexandre e o Tribunal Central de Instrução Criminal têm dado provas de grande independência e de grande imparcialidade e de grande interesse na descoberta da verdade. Agora, a vida do Benfica continua, independentemente do que seja decidido, a vida do Benfica tem que continuar e este é o drama disto, não é? Se fosse o Benfica ou o Sporting, o Futebol Clube do Porto, o Braga, qualquer grande clube nacional. Eu percebo a lógica de Luiz Felipe Vieira rodear-se dessa gente, percebo. E percebo a lógica de haver processos judiciais em que muitas vezes se almoça e se janta com magistrados e com juízes de direito, percebo. Basta ver as fotografias dos restaurantes, percebo isso tudo. E rodear-se de políticos também percebo. Eu rodear-me de um primeiro-ministro, de um alto dirigente de um partido que está na oposição, mas que pode ser governo, e aparecer com ele nas fotografias, eu fico mais blindado perante um poder judicial. É assim que funcionam as coisas. E como é que fica mais blindado? Como? Por autocondicionamento dos próprios magistrados. E é a mesma pessoa que está na comissão de honra de uma candidatura de um senhor que é também empresário, que se calhar também vem dizer que não tem nada a ver. E é claro que tem tudo a ver ser presidente de um clube e ser empresário, porque esse senhor ficou a dever, e atenção, é preciso sublinhar este número e voltar a repeti-lo às vezes que forem necessárias. Ele devia à banca mais de 700 milhões de euros e só ao novo banco, no ano de 2018, foram apagadas nas contas do banco 225 milhões que eram referentes ao grupo Promo Valor de Luís Filipe Vieira. Dois pontos. Não o pagou ao banco. E quem é que pagou esse dinheiro ao novo banco? Foste tu e eu. Fomos todos nós portugueses. É incrível. Este assunto é muito mais grave, mas 200 vezes mais grave do que aquela história dos deputados e dos secretários de Estado, que foram convidados para o futebol e receberam um bilhete para ir ao futebol. Quando qualquer um de nós dá um nome para uma lista, associa-se à causa. Como é que é possível um primeiro-ministro, que foi ele que aprovou a venda do novo banco com um mecanismo de capital contingente, traduzindo para português, um mecanismo que garante que esse banco pode ir ao fundo de resolução, buscar dinheiro do Estado para se capitalizar, foi António Costa quem deu o seu ok, a sua luz verde a este mecanismo, e o seu ministro das Finanças, Mário Centeno, na altura, e agora vem dizer que não tem nada a ver, ele é a mesma pessoa. Então o primeiro-ministro deste país, que arranjou uma guerra enorme, pública pelo menos, não sabemos se aquilo era fachada. Se calhar era, mas publicamente arranjou uma, deu uma descasca, por assim dizer, em bom português, no seu ministro das Finanças da altura, dizendo que ele não tinha nada que ir ter pago os 800 milhões ao novo banco através do fundo de resolução, ainda no início deste verão, e é o mesmo primeiro-ministro que aparece na comissão de candidatura de um banco que teve que apagar 225 milhões das suas contas porque o grupo Promo ao Valor de Luís Filipe Vieira não lhe pagou, mas que é isto? E pergunto-te eu também, o fundo de resolução é participado pelo Estado, quem representa o Estado? No Poder Executivo é António Costa. O fundo de resolução verificou que este dinheiro foi apagado das contas e não foi reavido e achou que se devia fazer uma auditoria. O Sr. Máximo dos Santos, que é o Presidente do fundo de resolução, disse, mas se não pagam, faça-se uma auditoria para perceberem que condições é que esse dinheiro foi emprestado. Onde é que está essa auditoria? António Costa mandou fazê-la? Então aí aparece na comissão de honra. Eu acho que os portugueses perderam a capacidade de se indignar, muitos deles. Acho que devemos todos voltar a ter capacidade de nos indignarmos perante estas coisas. Porquê? Porque isto é tão grave, tão grave, tão grave. Outra coisa. Porquê que o governador do Banco de Portugal, o primeiro-ministro, o ministro das Finanças do nosso país, nos disseram claramente que acabou o crédito da banca aos clubes de futebol? Disseram-nos isto. Toda a gente ouviu. Eu ouvi. Então agora sabemos que há poucos dias o Benfica, que não consegue levantar mais obrigações ao mercado, porque ninguém agora vai subscrever um empréstimo obrigacionista e tem que rolar o empréstimo que lá tem, precisou de 48 milhões e de repente sabe-se que apareceu com uma linha de crédito do novo banco ativada para ter 28 milhões do novo banco para pagar aos subscritores das suas obrigações. Quando o próprio BCE disse que não podia haver dinheiro dos bancos portugueses para os clubes de futebol. Mas desculpa, estou a desenganar-nos. Desculpa a expressão, anda a gozar connosco. O primeiro-ministro do meu país não devia ser o primeiro a pedir ao sistema judicial que vá perguntar porquê que um filho de um presidente de um grande clube como aquele, que por sua vez ficou a dever tanto dinheiro à banca, porquê que esse senhor jovem não se conhece a maneira de ter arranjado dezenas de milhões ou centenas de milhões de euros, porquê que ele gera esses valores, dezenas e centenas de milhões de euros, em empresas de imobiliário e ninguém vai perguntar se aquele dinheiro veio através das empresas do pai e se desapareceu dos bancos. O primeiro-ministro do meu país não pergunta isto. Isso é a única coisa que ele pode dizer que não tem nada a ver. Cada um de nós pode ter as suas profecias clubísticas. Agora, subscrever uma lista de uma candidatura de uma pessoa que está em processos judiciais e que ficou a dever aos bancos, o banco esse cujos buracos nós contribuintes temos que pagar. Eduardo Pacheco, que é um destacado deputado do Partido Social Democrata também, deveria-se assumir e tirar eleições. Esse é o outro lado do regime em que vivemos. Já é a esquerda irresponsável e a direita dos interesses, e também a esquerda dos interesses, que inquina a vida pública toda. Porquê que tem que lá estar esses senhores dos partidos? Porquê que tem que lá estar? Eu percebo a lógica de Luís Luiz de Piero enrodear-se dessa gente. Percebo. E percebo a lógica de haver processos judiciais em que muitas vezes se almoça e se janta com magistrados e com juízes de direito. Percebo. Basta ver as fotografias dos restaurantes, percebo isso tudo. E rodear-se de políticos também percebo. Eu rodear-me de um primeiro-ministro, de um alto dirigente de um partido que está na oposição, mas que pode ser governo, e aparecer com ele nas fotografias, eu fico mais blindado perante um poder judicial. É assim que funcionam as coisas. E como é que fica mais blindado? Como é que fica mais blindado? Obrigado.